Te ensinei certinho Pensa em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja fovado, me encaixa de lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas não tarado, me faça acreditar Que você é perfeito, um homem direito pra me namorar Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou amar Seja cavaleiro, vem sem mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja fovado, me encaixa de lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas não tarado, me faça acreditar Que você é perfeito, um homem direito pra me namorar Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei Te ensinei, te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira a onda porque eu te ensinei certinho Delano lançou mais uma Pra todas as novinhas Djamu finalmente Em meus amigos ols Ela abre Ela fecha Na ponta Ela fica Pra todas as novinhas É pra toda novinha, é pra toda busada, é pra toda safada Vai dar isso aqui que ela trava Bora!